Senhoras e senhores, sim! Não, mentira, não, não recebi o jogo final ainda não, tá? Mas é importante esse vídeo, tá? Eu coloquei, tá bem? Não é clickbait, tá bem urgente aí. Você precisa deletar tudo do seu jogo, tá? A Larian fez esse post aqui, ó. Infelizmente, não podemos disponibilizar Baldur's Gate 3 para pré-carregamento. O Steam não oferece suporte para pré-carregamento para títulos de acesso antecipado, porque mudar para pré-carregamento interromperia o jogo para pessoas que estão jogando no acesso antecipado. Ainda recomendamos excluir seus arquivos e mods salvos e fazer uma nova instalação do Baldur's Gate 3 em preparação para o dia 3 de agosto. Se assim como eu, você estava jogando nesse acesso antecipado, mas você não tem mods, eu não tenho mods também, então como você vai deletar? Não basta você desinstalar o jogo, você vai ter que abrir o seu jogo, você vai ter que encarregar o jogo e você vai ter que excluir os jogos salvos, tá? Mas, fica calmo, você não precisa fazer um por um, não. Você clica aqui no seu personagem, ó, que nem vocês vão ver aqui, tem todas as minhas campanhas. Quando você clica numa campanha, você vai ter aqui a possibilidade de excluir a campanha, certo? Então, como vocês podem ver, é isso. Tá aqui, 3 anos de acesso antecipado sendo deletados, para a gente se preparar para o lançamento do jogo amanhã, certo? Tudo deletado, não tem mais nada aqui, né? Então, ó, você vê que nem me dá mais carregar o jogo. Então, tem essa certeza de que o carregar o jogo não está aparecendo, certo? E aí você pode sair do seu jogo, abrir e fazer a exclusão aí do Baldur's Gate 3, certo? Então, como você espera aí que ele está, ele está provavelmente mandando para a nuvem aqui, ele está deletando os arquivos da nuvem, então a gente vai esperar um pouquinho, né? Deixa eu ver se por acaso ele vai... O certo seria ele... Pera aí, deixa eu ver. Bom, beleza, a nuvem está bugando, o seu talvez bugue que nem o meu, já reiniciei Steam e tal, não está indo. Outra coisa muito importante a você fazer, é você clicar com o botão direito em cima do seu jogo, ir em Gerenciar e Explorar Arquivos Locais, que nem eu fiz aí, tá? Isso vai abrir aqui a pastinha do Baldur's Gate 3. Se você não souber o caminho, está aí. Se você tem pela GOG, mais ou menos a mesma coisa. Mais AC, Arquivo de Programa, Steam, Steam Apps, Common e a pasta do Baldur's Gate 3. Aí agora eu vou desinstalar ele, certo? Então a gente vai clicar Desinstalar, o jogo vai ser Desinstalar por inteiro. Eu terminei o Early Access, tá, ele está falando essas coisas, mas tudo bem, ele já desinstalou, ele já está falando para eu instalar. Mas para garantir que foi todos os arquivos, olha aqui na pasta, ficou ainda o Launcher e o Beam, tá vendo? Ficou pastinhas aqui. Então para garantir que você vai deletar tudo, vai na sua pasta de Common e dá um deletão, né? Então agora você acabou com todos os principais vestígios do game, tá? Ah, Patife, eu joguei lá atrás. Seria bem interessante, tá, se você baixasse o jogo e fizesse esse processo de novo, tá? Eu achei esse tweet aqui, ó, que está falando para você fazer o uninstall completo, reiniciar e remover todos os leftover da sua pasta local, tá? Que é isso que eu acabei de ensinar para vocês. Porém, tem um dev da Larian que comentou aqui, ó, por via das dúvidas, baixa a versão do Early Access, então se você jogou há um, dois anos, faz o download, limpa todos os seus saves e aí desinstala para reduzir a chance de você crachar o seu jogo na versão final, tá? Não tem pré-download, serão 112 GB a partir de amanhã, meio-dia, horário do Brasil. Tá? Então amanhã, meio-dia, horário do Brasil, abre a sua Steam e já coloca o Baldur's Gate 3 para jogar porque é grande, tá? É um jogo grande e esse é o jeito da gente se preparar para amanhã jogarmos Baldur's Gate 3 com tudo. Guia rápido, guia curtinho e amanhã a gente começa aqui a produção de conteúdo direto de Baldur's Gate 3, toda a cobertura, início, raça, classe, builds. Eu ia fazer mais coisas, mas acabou que eu não fiz porque não ia adiantar, vai mudar tudo para a versão final do jogo, então eu não queria ficar só enrolando vocês aqui não, infelizmente não fui selecionado para fazer o review pela Larian, não sei porquê, mas fiquem tranquilos, muitos produtores receberam, produtores, jornalistas receberam o review, então deve estar tudo bem com o jogo. Não sei porquê que não me mandaram, provavelmente não entrei no plano de acesso deles, mas faz parte, amanhã a gente começa a nossa aventura em Baldur's Gate, vai ser irada, fechou? Tamo junto, é nóis, até amanhã, aliás tem vídeo ainda hoje, que isso? Não sei se tem hoje. Amanhã é nóis, um beijo, tamo junto, até a próxima e tchau.